Carros elétricos, problema ou solução? Segura aí que é depois da vinheta. É, e sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do canal Gassner Motors, o canal que resume a internet automotiva para você aqui dentro do YouTube. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que vem gerando muita polêmica na internet. Gente, carros elétricos, furada ou solução? Aproveita e já te inscreve por aqui rumo a 130 mil inscritos, com sorte ainda nesse ano, hype a esse vídeo e claro, esmaga teu dedão aí no like. Agora sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo. Bom, segmento que mais segue em alta no mercado brasileiro, os veículos híbridos e elétricos registraram 15.309 emplacamentos durante o mês de julho. Simplesmente o segundo melhor mês da história no país. Perdendo somente para dezembro de 2023. E o motivo desse crescimento está, é claro, nos preços dos carros em si, né? Tecnologia que antes era restrita aos carros mais caros, né? E que agora já abrange uma linha mais acessível. Tudo isso é comprovado pelos números, né? 94.637 unidades vendidas somente nos sete primeiros meses do ano. Um crescimento de 138% em relação ao mesmo período de 2023. Entretanto, representando apenas 7,2% do total das vendas automotivas no acumulado. Pois é, o fato é que, de acordo com um estudo recente, um dos principais obstáculos para uma adoção, né? Mais ampla dos veículos 100% elétricos, em especial está no custo. Não só no Brasil, mas como em outros países também. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o preço médio de transação de um elétrico é cerca de 8 mil dólares mais alto do que um carro a combustão. Quem dirá, então, aqui no Brasil? E olha só que interessante. Para os dois casos, a diferença é até suficiente para adquirir um segundo carro mais acessível para uso urbano. Entretanto, tá? Um estudo feito pela KBB revela que, com o avanço da tecnologia, os custos das baterias terão forte redução, fazendo, então, com que os preços dos carros elétricos comecem a ficar mais acessíveis, até mesmo que os tradicionais da gasolina já em 2025, dependendo, é claro, do mercado. Inclusive, entre 2008 e 2023, o custo de uma bateria de índios de lítio já sofreram uma redução gigantesca de valores. E o mesmo deve acontecer nos próximos anos. É, a grande questão é que, para nós aqui no Brasil, para o povo brasileiro, todo esse processo acaba sendo bem, mas bem mais lento do que os países de primeiro mundo. E o que mais pega realmente por aqui é a infraestrutura, que não suporta a demanda. De qualquer modo, até mesmo nesses países de primeiro mundo, em que a infraestrutura é excelente, é ótima, a queda do interesse do público pelos veículos 100% elétricos vem obrigando várias fabricantes a repensarem as suas estratégias. Dessa forma, o foco que estava em 100% nesse tipo de tecnologia passa a ser dividida com os híbridos. Aconteceu lá na Renault, na Ford, na Chevrolet e até mesmo na Volvo. Marcas que acabaram adiando as suas estratégias de se tornarem empresas completamente livres de emissões até 2030, 2035. É claro que as fabricantes que já, entre aspas, nasceram eletrificadas, sentiram bem menos esse impacto nas vendas. Mesmo assim, o próprio mercado chinês, que é fortíssimo nesse quesito, passou por uma queda de 5% nas negociações em julho desse ano. Porém, em contrapartida, as exportações de eletrificados subiram quase 20% no mesmo período. Grande parte enviados para a Rússia, México e o nosso querido Brasil. Ou seja, de forma resumida, que nós ainda não chegamos naquela etapa que vários países de primeiro mundo já chegaram. Estamos, na verdade, atrasados, mas o mercado é soberano e dificilmente vamos escapar das quedas. Por enquanto, estamos naquele momento de ascensão e descobrimento, mas alguns indícios já estão começando a dar as caras por aí. Estamos falando, é claro, da desvalorização. Pois é, meus amigos. Em alguns casos, a queda de preços em apenas dois anos de mercado do lançamento do carro pode chegar perto dos 50%. Principalmente para determinados modelos que perderam muito valor depois da chegada dos chineses mais acessíveis da BYD. Justamente em 2023. A começar, então, pelo Renault Kwid E-Tec, modelo lançado no mercado brasileiro em 2022, carregando o título de carro elétrico menos caro do país, ao custar R$ 142.990. Porém, com a chegada do Dolphin no ano seguinte a R$ 150 mil, sendo um produto muito mais superior, a concorrência foi obrigada a reajustar as suas tabelas. Então, com isso, o mesmo Kwid E-Tec passava a sair por R$ 123.490. Aí, meus amigos, veio o Dolphin Mini e mais uma vez o preço do Kwid foi derrubado. Desta vez para R$ 99.990, recebendo então novamente o título de elétrico mais em conta do mercado. Modelo que, em negociações, é pego em média por R$ 79.700 para ser vendido na faixa dos R$ 97 mil. Aí é osso, hein? Já no caso do subcompacto Kaoa Chery iCar, a situação é um pouquinho mais delicada. Pois é, lançado no país também em 2022, o pequeno veio no embalo do Kwid E-Tec custando R$ 139.990, já assumindo então o título de elétrico mais em conta do Brasil. Porém, poucos meses depois, o seu preço passava a ser de R$ 149.990. Só que em 2023, com o efeito Dolphin, digamos assim, a tabela retornou para R$ 139.990. Entretanto, vários concessionários já estavam anunciando ofertas de R$ 129.990, um desconto de R$ 10.000. E atualmente, a pedida oficial está em R$ 119.990. Só que muitas lojas estavam oferecendo o modelo com preço promocional de R$ 79.990. Mesmo preço médio dado na troca por um zero quilômetros, ou 42,9% de desvalorização em apenas dois anos. Cenário esse que é muito parecido com o JAC EJS1, modelo lançado em outubro de 2021 sem concorrência, por R$ 149.990, o famoso R$ 150.000. Preço que caiu para R$ 145.900, na virada de 2022 para 2023, e que logo em seguida caía para R$ 135.900. É, e atualmente o mesmo JAC EJS1 está custando R$ 126.900. Os caras não estão muito ligados para a bio de Dolphin, não. E embora mais caro do que um Dolphin Mini, por exemplo, ainda tem o seu público-alvo que, em grande maioria, são motoristas de aplicativo. Já no mercado de usados, o seu preço cai para R$ 80.800, cerca de 46% de desvalorização. De outro lado, o Peugeot E208 GT, que segue uma pegada mais premium, digamos assim, né? Também não escapou da depreciação. Modelo lançado lá em 2022 por R$ 276.990, e que logo depois já estava a R$ 249.990. Só que o preço mais baixo mesmo foi em 2023, quando chegou a R$ 219.990, um preço ainda alto, tá? E atualmente, no site oficial, a pedida está em R$ 235.990. Porém, com a chegada da restilização em breve, não sei se compensa muito a pena escolher o modelo, tá? Já no mercado de usados, o tombo é grande, viu? R$ 146.000 de preço médio, ou 47,2% de desvalorização. Lá na Fiat, o único elétrico da marca à venda no país é o 500Z. Modelo que, embora compacto, não faz questão de ser um carro mais acessível. Em 2022, chegou pela bagatela de R$ 239.990, e já estava a R$ 255.990 em 2023, ou seja, subiu, né? Porém, hoje, em 2024, o seu preço de tabela está em R$ 214.990. No mercado de usados, né? Um ano modelo 2022, com dois anos de uso, tem um preço médio na troca para um carro novo, né? De R$ 159.800, uma queda de 37,5%. Agora, imagina só quem pagou R$ 329.000 por um Chevrolet Bolt EV lá em 2022. Modelo que hoje aparece tabelado no site da marca a R$ 259.990. Porém, no mercado de usados, é pego por R$ 174.000 na troca por um carro novo, representando, então, uma desvalorização de 47,1% em apenas dois anos. É, pois é, pessoal, e nem mesmo a BYD escapou dessa queda. E, no caso, com o TAM, SUV lançado no Brasil por R$ 487.590, e que hoje está saindo a R$ 536.800, quando zero quilômetros. Porém, no mercado de usados, uma unidade de 2023 está valendo, em média, R$ 304.550. 37% a menos do que quando foi lançado. Ou seja, né, quem comprou lá em 2022 perdeu aí cerca de R$ 180.000. Lasqueira, hein? Mas e aí, me conta aí, carros elétricos é uma furada ou é uma salvação? Fala aí que eu quero saber a sua opinião. Até rimor. Está querendo trocar de carro, mas está com medo de não ter aquela confiabilidade de um zero quilômetros igual a esse daqui? Pois é, pensando nisso, a Olho no Carro está aqui para te ajudar. Ela faz toda a parte de procura, né, dos antecedentes, digamos assim, do carro, documentação. Se o carro está em dia, se já sofreu batida. Cara, Olho no Carro, os caras ali, ó, fazem tudo certinho para você não cair em furadas. Então corre lá, olhonocarro.com.br e aproveite o nosso cupom de 15% de desconto. É só acessar lá, olhonocarro.com.br e digitar Gessner Motors 15. Corre lá, porque quem avisa amigo é. Bom, e aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão aí, sei lá, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui desse canal, está esperando o quê, cara? Te inscreve logo aí para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo no mundo afora. De quebra, me siga nas minhas outras redes sociais, Gessner Motors para todas e nos meus outros dois canais, Autoteste Brasil e Autopov Brasil. Agora fico com esses vídeos clicáveis aqui das turmas aqui do lado e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima quarta-feira aí para todo mundo, um ótimo resto de semana e até a próxima!